Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História, no vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 14 de outubro de 1773. República das Duas Nações A República das Duas Nações, conhecida também por Comunidade das Duas Nações, Comunidade dos Dois Povos, Comunidade Polaco-Lituana ou Primeira República da Polônia, foi um dos maiores e mais populosos países da Europa no século XVII. Sua estrutura política república aristocrática, semifederal e semiconfederada foi constituída em 1569, pela União de Lublin, que uniu o Reino da Polônia e o Grão-Ducado da Lituânia, e durou nesta forma até a adoção da Constituição de 3 de maio de 1791. A República abrangia não apenas os territórios do que são hoje a Polônia e a Lituânia, mas também todo o território da Bielorrússia e Letônia, grande parte da Ucrânia e Estônia e a parte ocidental da atual Rússia. Originariamente as línguas oficiais da República eram o polonês e o latim, no Reino da Polônia, e o ruteno e o lituano, no Grão-Ducado da Lituânia. A República foi uma extensão da União Polaco-Lituana, uma união pessoal entre aqueles dois estados que existia desde 1386. O sistema político da República, frequentemente chamado de Democracia dos Nobres ou Liberdade Dourada, foi caracterizado pela redução, por meio de leis, do poder do soberano, e pelo controle do poder legislativo, sem, pela nobreza, slasta. Este sistema foi o precursor das concepções modernas de ampla democracia e de monarquia constitucional, bem como de federação. Os dois estados que compunham a República eram formalmente iguais, embora na realidade a Polônia fosse o parceiro dominante na União. A Igreja Católica Apostólica Romana tinha grande influência nos assuntos da República, mesmo assim o Estado foi capaz de manter uma relativa tolerância religiosa, embora o seu grau tenha variado com o tempo. Sua economia foi baseada principalmente na agricultura. Enquanto que o primeiro século da República foi uma era dourada tanto para a Polônia quanto para a Lituânia, o segundo século foi marcado por derrotas militares, um retorno à servidão para os camponeses e o crescimento do anarquismo na vida política. Pouco antes de sua dissolução, a República adotou a terceira Constituição Nacional codificada mais antiga do mundo na história moderna, depois da Constituição da Córcega de 1755, documento fundacional da efêmera República da Córcega, 1755 a 1769, e da Constituição dos Estados Unidos. O ducado de Varsóvia, constituído em 1807, remonta sua origem à República. Outros movimentos de restauração surgiram durante a Revolta de Janeiro, 1863 a 1864, e na década de 1920, na tentativa fracassada de Josef Kilski de criar uma federação liderada pela Polônia chamada Mirzimorzi, entre mares, que incluiria a Lituânia e a Ucrânia. Hoje em dia, a República da Polônia se considera uma sucessora da República das Duas Nações enquanto que a República da Lituânia, anterior à Segunda Guerra Mundial, se distanciou de qualquer associação com ela por considerar não ter sido historicamente beneficiada com sua existência. Se gostou do vídeo se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Para receber novos vídeos, até o próximo!